Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar as autoridades presentes, nosso presidente Diogo, as colegas da mesa, demais vereadores mirins e plenário. É sempre uma oportunidade valiosa poder falar de Biguassu e das necessidades da nossa comunidade. Hoje trouxe um pedido que considero importante para a região da Praia João Rosa, mas que acaba impactando todo o município. Nossa solicitação é a inclusão de mais faixas de pedestres na Rua Francisco Roberto da Silva. Mais especificamente, no cruzamento com a Rua Francisco Volinger, sei lá, em frente à Praça Marconde de Matos. Desde que o trânsito foi modificado para quem vem da Avenida Marconde de Matos e acessa a Rua Francisco Roberto da Silva, surgiu a necessidade de que carros e motos, assim como alguns ciclistas e pedestres, tenham a necessidade de se deslocar de forma diferente para obter acesso ao bairro Praia João Rosa. Com isso, a longa distância entre as faixas de segurança tem feito com que muitos pedestres e ciclistas assumam o risco de atravessar a rua fora das faixas em ambos os sentidos, e com o aumento do tráfego, o perigo aumentou. É importante ressaltar que a circulação da população na região também aumentou devido ao surgimento de novos condomínios residenciais, da movimentação na clínica de imagem e no forte comércio local, onde muitos utilizam os restricionamentos da praça e têm a necessidade de atravessar a rua nos dois sentidos para acessar esses estabelecimentos. A própria praça também é um atrativo com muitas crianças e jovens circulando, e tudo isso requer uma atenção redobrada de quem transita na região. Diante do exposto, ficamos na guarda da execução da obra solicitada, na confiança de que estamos trabalhando pelo bem na segurança da nossa comunidade. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.